E aí, chega desse som aí, né, mano? Ô, barulho aí na minha porta aí, ô, tá aí, hein? É mais de meia-noite, a menina tá trampado. A menina tá roubando a brilha do som aí, se liga aí, esse bagulho de barulhinho. Se liga aí. Impressionante como os bico fica pasmo. Impressionante como os bico fica pasmo. Vem das terrores, tá explodindo de orgasmo. 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 E as terroristas, toma, 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 toma bomba. E as terroristas, toma, 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 toma bomba. E as terroristas, toma, toma, toma bomba. Toma bomba, toma bomba. Toma bomba, toma bomba. Toma bomba. Toma bomba. Toma bomba. Toma bomba. Toma bomba. Vendas terroristas explodindo de orgasmo 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 Vendas terroristas explodindo de consigliar